Música Luiz, eu quero que você reúne aí de três a quatro homens e que vocês saiam em busca da família Urutu Quero que vocês tragam ele aqui pra mim Nós vamos na captura deles Pra vingar o que eles mataram com nossos dois boiadeiros Certo? Vamos vingar, vamos vingar o treco Vamos vingar o treco Vamos vingar o treco Mas vamos tomar um negócio antes aqui primeiro Patrão, primeiro patrão Saúde patrão Saúde Música Como que você batea ali e? Deixa euattformiar ele Agora você vai aprender a respeitar o patrão. Pode te encontrar aí, João. Para, João. Vamos levar ele naquele tronco até o patrão chegar. Vamos lá, João. Vai para o inferno, maldito. Pedro. Você conhece? Você conhece ele, Pedro? Não conheço, não. Pedro, o que nós vamos fazer com ele? Vamos ajudá-lo. Vamos tirar ele daqui. Está bem machucado, né, cara? Vamos desamarrar ele e a gente coloca ele ali. Levanta, rapaz. Senta aqui. O que aconteceu, jovem? Está tudo bem com você? Eu não fiz nada. Sou inocente. Mas está tudo bem? Está, agora estou melhor. Então toma. O que aconteceu com o seu amigo? Eu levou um tiro na perna. Tomou um tiro? Tomou. Está doendo demais, rapaz. E para nós continuar a caminhar, está doendo demais. Por enquanto eu não consigo andar, não. Eu vou ter que tirar essa bala dessa perna aí. Você me ajuda? Ajuda. Ajuda, ajuda sim. Ajuda. Calma, Pedro. Calma, Pedro. Eu estou calmo. Morde esse pano aqui que vai amenizar a dor. Foi profundo aqui. Calma, Pedro. Está saindo. Calma, Pedro. Está aqui. Calma. Aí. Tirei. Calma. Aqui, olha. Aqui é a maldita desgraçada. Está demais, cara. Meu amigo. Forte, forte. Toma para você guardar a recordação. Nossa. Nossa. Ó, meu amigo. Eu bebo piga. Porque tenho medo A cachaça é boa e conta meu segredo A mulher descobre e sai falando azedo Eu bebo pinga porque tenho medo A cachaça é boa e conta meu segredo A mulher descobre e sai com os pinazetas Tarde Tarde amigo Tava andando aqui ó Bebendo meu mé Sabe até o boteco mais perto pra me enchar? Tá acabando aqui? Ah rapaz eu não sei não Eu não sou daqui também Eu sou daqui Mas faz o seguinte Vai andando por ai Tchê Que você acha Você vai achar onde beber Você não quer dar uma golada no meu mé não? Não, muito obrigado Meu amigo Eu vou te fazer uma pergunta pra você Se você adivinhar eu bebo um gole do seu mé Ó Eu vou te fazer uma pergunta pra você Por que a mulher toma banho de porta aberta? Pode responder Companheiro Sai dai eu não sei não viu Eu vou responder pra você É por você não ficar olhando no buraco da fechadura Já que você não adivinha nada Já que você não adivinha nada Também eu não vou beber da sua bebida Mas eu vou fazer mais uma pergunta É só essa Eu tô vendo que você é fraco e pergunta Pode perguntar? Pode Vou perguntar pra você Por que que o elefante não pega fogo? 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 Eu não sei não viu Você não sabe nada rapaz Eu vou responder Mas eu vou ficar sem beber Esse gosto você não vai ter Tá bom? É por que o elefante é cinza Tchau meu amigo O Zé já chegou aí Vai O Zé já chegou aí Vai 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 Como é que cê tá, velho? Opa, bom. Vamos arrarrar o trem aqui. A garganta seca. Você já viu falar da família Zutu? Por essas bandas? Não, não conheço não. Nós estamos procurando aqueles malditos lá. Pode ser que alguém da mesa ali conheça. Oba, oba. Ah, esse é meu. Bom, patrão. Bom. Juiz, já achou a família Zutu? Tô procurando. Tirei umas informações. O pessoal tá na redondeza. E logo a gente vai sair na captura e vamos pegar essa turma. Na hora que você encontrar eles, você me avisa que nós vamos armar uma tocaia pra pegar tudo eles juntos de uma vez só. Vamos acabar com tudo eles. Tá certo. Vamos fazer isso. Patrão. Como que nós vamos fazer essa tocaia? Nós vamos repartir em três, quatro bandos. Cerca eles. Nós acabamos com eles. Boa tarde, patrão. É ali. Pega uma cachaça pra mim. Pode pôr mais um pouco pra mim. Dois desses. E aí, tem alguém em volta de braço aqui? É comigo mesmo. Posso, patrão? Bora. O que nós vamos botar? A vida. A vida. Calma. 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 Calma e- schema de narcissist Someimondack. Preciso fazer isso. Patrão, acaba o serviço? Vamo comigo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu nunca mais fazer aposta com ninguém. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá, índio! Vá, índio! Vá, índio! Legenda Adriana Zanotto